Está acontecendo em Rondonópolis, na diocese de Rondonópolis, no Mato Grosso, o 15º encontro das comunidades eclesiais de base, o inter-eclesial. Momento de igreja, de igreja em saída, em busca da vida plena para todos. Um caminho da igreja na América Latina que concretizou também, e que continua concretizando no nosso tempo e com os seus desafios, o Conselho Vaticano II. É uma presença expressiva também, com 72 entre bispos e ansebispos, presentes sacerdotes, leigos e leigas, batizados e batizadas, consagrados, trabalhando e animando-se para ser presença do Reino de Deus em nosso tempo, em nossas histórias, em nossa realidade. O caminho de uma igreja que sonha, uma casa comum, que sonha com a igreja em saída, com a igreja samaritana, com a igreja enlameada muitas vezes, mas uma igreja também que vai esperando com os seus povos, suas crenças, sua capacidade de viver e transformar em boa notícia a sua vida do dia a dia, o evangelho da vida, o evangelho de uma igreja que se torna expressão de alegria, de festa, de ressurreição. Obrigado.